Opa galera, beleza cara? Tranquilaço com vocês. Rapaziada, é o seguinte galerinha, eu postei vídeo pra vocês aí mais cedo né, falando sobre o Blazing aqui e eu acabei me confundindo aí né cara, muitas pessoas comentaram lá nos comentários e eu vim aqui meio que corrigir aquele vídeo lá tá pessoal? Na verdade cara, eu infelizmente não acabei vendo aqui embaixo pessoal, não cara, eu sendo bem sério com vocês eu nem prestei atenção que tinha o nome aqui embaixo escrito Caulifla tá pessoal? Realmente eu não vi cara, se eu tivesse visto eu nem tinha colocado e postado o vídeo tá? Então aqui nesse videozinho como vocês viram aí né, um pouco mais cedo o Blazing na verdade rapaziada é da Caulifla tá? Então por esse motivo eu tô vindo aqui né, falar pra vocês que eu acabei postando o vídeo aí errado pessoal, beleza? Mas claramente que, claramente aí que o personagem né, o personagem do Star Pass ele vai ter Blazing isso daí é fato tá pessoal, o Goku lá com o Vegeta e também o Badim Buu eles vão ter Blazing tá? Eu realmente peço desculpa pelo vídeo mais cedo porque realmente eu acabei pulsando na correria ali né peguei e postei, gravei o vídeo e postei e aí depois que eu postei o pessoal comentou que eu fui ver que era a Caulifla tá? Então pessoal, comentando um pouquinho sobre isso né eles até confirmaram aqui pessoal ó, que realmente vai ter a Caulifla aí né, dentro do jogo tá? Muito possivelmente na versão base dela e a versão 6 estrelas tá pessoal? Então meio que pra corrigir o vídeo mais cedo aí tá? sobre o que eu acabei postando errado, admito meu erro aí né, peço desculpa pra vocês então esse vídeozinho aqui é pra corrigir aí o vídeozinho de mais cedo, beleza? Então resumindo tá pessoal, na verdade vai ser aí a Caulifla né, que eu acabei postando errado aqui lá acabei pegando, postando lá e então a gente pode ter uma certeza de que ela vai vir pro jogo aí tá rapaziada? Agora se vai ser nessa update agora, não sabemos, mas o importante é que ela vai vir ela pode ser alguma personagem aí de algum evento tá pessoal? Até porque ela tem a versão dela, a versão dela base né, do cabelo normal lá preto e depois ela se transforma em Super Saiyajin lá, que ela passa por um treino lá o tudo e se transforma lá em Super Saiyajin tá? Mas vamos ver né pessoal, torcer aí pra que realmente seja aí uma personagem que tenha, evolve né pessoal? do 5 pro 6, até porque tem aqui também o Blast né pessoal? Então meio que faz sentido ela ter aí algum tipo de evolve né, porque seria muito estranho ela ser direto do Banner Z né, no caso então seria meio estranho, mas vamos ver né cara, ou vai ser algum evento até porque lembrando vai ter update aí essa semana no All Starzão então vamos torcer pra que seja aí uma update top, beleza? Mas é isso aí pessoal, pô desculpa pelo videozinho mais cedo, fosse na correria ali tal mas só consertando aqui pra vocês, que na verdade não é o Blast do Super né, do Super Vigur e sim é o Blast aí da Kalifa, que pode ser aí a nova personagem que vai chegar nessa próxima update do All Starzão, beleza? Então é isso aí pessoal, o videozinho pra vocês, se vocês curtiram dá o likezão aí, se inscreva até o próximo vídeo e fui!